Opa, vamos chegando, boa tarde pra você. Hoje, quarta-feira, 29 de outubro, nós chegamos ao vivo com mais um programa Os Donos da Bola, pra você aqui na TV Bandivale. Você sabe, né? Agora a gente tem mais tempo pra trazer todas as notícias do esporte da nossa região pra você. Até 5 pra 1 estaremos ao vivo aqui na telinha da TV Bandivale. Lembrando que hoje vamos falar de vôlei, vamos falar do São José Basketball e a primeira da reportagem especial, da série de reportagens especiais em comemoração aos 100 anos do Esporte Clube Itaubaté. Hoje o programa tá recheado e, lógico, né? Eu conto com a participação dele sempre aqui no nosso programa, com os melhores comentários. Antônio, eu quero o meu parceiro, tudo bem? Tudo bem, Andressa. Abraço a você, aos amigos do nosso Os Donos da Bola. Quero mandar um abraço ao Eduardo Marcelo, nosso telespectador, que lembrou muito bem. Fica um registro aqui pro time Sub-17 do São José dos Campos Futebol Clube, que tá entre os 8 melhores do Campeonato Paulista. O time, na última fase, eliminou a portuguesa Santista, ganhando lá em Santos por 3x1. Tá jogando contra o Red Bull agora. Jogou sábado em São José, no Martins Pereira, empatou 1x1. Faz o segundo jogo decisivo em Campinas, no próximo sábado, precisando da vitória. Mas já tá fazendo um campeonato extraordinário, time Sub-17 do São José Futebol Clube, que é o time do atleta cidadão da Prefeitura de São José dos Campos. Muito legal. Tá certo, parabéns. Boa sorte aí ao restante do campeonato. Gente, vamos começar falando de vôlei. Campeão paulista no último sábado em cima do SESI. O time de vôlei do Taubaté não teve muito tempo pra comemorar. Ontem a equipe já se apresentou e começou a trabalhar para o novo desafio, a Superliga Nacional, onde o time estreia esta noite. Veja aí. Foram apenas dois dias de descanso depois da conquista inédita. Momentos que continuam muito vivos na cabeça dos jogadores. Não deu nem tempo de desligar ainda. Eu achei que logo depois do jogo já conseguisse mudar o foco, mas ainda a cidade ainda tá respirando um pouquinho o título importante que a gente teve aqui pra Taubaté. Mas não dá pra relaxar mesmo. Hoje começa para o Taubaté a Superliga Nacional. Vai muito do grupo que você tem, do nível dos jogadores, a capacidade deles entenderem da necessidade de já virar a chavinha. A gente fala de virar a chave pra entrar no próximo campeonato. A equipe recebe o Minas no ginásio do Abaeté, às 8 horas da noite. E o técnico Cesar Douglas terá dois desfocos. O central Sidão e o levantador Rafa, que se contundiu na final do Paulista contra o SESI. E deve ficar de quatro a cinco semanas fora do time. Oportunidade para o levantador Pedro, que entrou na fogueira contra o SESI. Deu conta do recado e será o titular. Eu fiquei muito triste pelo Rafa. A gente nunca espera entrar assim. Só que graças a Deus, eu acho que com muito treino, muito foco. E o time inteiro assim, muito tranquilo quanto a isso, sabe? Eu acho que foi uma experiência dessa. Eu acho que valeu muito. Fiquei muito feliz em entrar, em ajudar o time, entendeu? E muito mais ainda com o título, né? Eu acho que a gente queria muito e graças a Deus a gente conquistou. Décimo lugar no ano passado. O Taubaté, dessa vez, quer brigar pelo título. Algo que o torcedor taubatiano poderá comprovar logo nas primeiras rodadas. Quando o time vai medir forças contra os favoritos da competição. A nossa sequência, ela já começa com a sequência mais forte, né? Os times já com essa possibilidade de estar chegando em semifinal de campeonato. Porque eles foram melhores classificados na temporada passada. Então nós já temos o Minas, na sequência o Campinas, na sequência o SESI, depois já o SADA, Cruzeiro. São quatro equipes que estão dentro dos quatro melhores ali já em consecutivas temporadas passadas. Tem tudo para ser uma Superliga bem equilibrada e a gente só vai saber mesmo quando começar os playoffs. Porque o campeonato é um, quando começa o playoffs já muda completamente a estratégia das equipes e tudo. Mas eu estou bem feliz com o nível que pretende apresentar a Superliga. Vai ser uma coisa bem pesada. É, e lembrando que os ingressos para essa partida novamente já estão esgotados. E a torcida talbatiana apoiando mesmo realmente o time, não é, cara? Quem tem a oportunidade de ter na sua cidade um time como esse, que já é campeão paulista, Andrés, vai brigar pelo título brasileiro. Não resta a menor dúvida. Pode ter um tropeço aqui, um outro ali. O César falou da dificuldade do início dos jogos contra uns times fortes e tal. Mas, de um jeito ou do outro, vai ter que enfrentar esses times. Não tenho dúvida de que o Taubaté vai se classificar entre os oito primeiros. E o Lipe falou ali. Depois, playoff é lá para frente. É outra história. São 22 jogos primeiro. E aí já voltam o Sidão e o Rafa também. O Sidão antes, o Rafa depois. E o time vai estar muito forte, vai estar brigando pelo título. E claro que tem que ter o apoio da torcida mesmo. Tem que correr bastante. O jogo hoje contra o Minas já é um belo teste. O Minas estreou. Aliás, o jogo de abertura, meio escondido aí da Superliga, foi Minas e Juiz de Foras. E Juiz de Foras ganhou por 3x1. Depois tivemos já um outro jogo. E o Minas joga hoje contra o Taubaté e sábado contra o São José. Fica aqui pela região do Vale do Paraíba. Vem animado. Agora, o Taubaté jogando em casa. Tem que aproveitar o momento, a euforia, a participação da torcida que mais uma vez vai lotar o ginásio do Abaeté. Aquela velha história. Respeitando o adversário. Respeitando o adversário sempre. Sabendo que o Minas é bom. Mas jogando dentro do Abaeté, o Taubaté não pode dar moleza. Tem que ganhar o jogo, conseguir uma bela vitória. Estrear com a mão direita. E mexer uma outra etapa, uma nova fase. Começar ganhando é sempre bom. O Campeonato Paulista agora ficou para trás. Agora é Superliga. Agora é virar chavinha. Lembrando que você pode entrar no nosso facebook.com.br. Os donos da Bola Vale podem responder a pergunta que está aqui com a gente. Se você acredita na vitória do Taubaté. Todo mundo dizendo que sim, Antônio Carmo. O Éder Ribeiro. Tem nenhum mineiro aí. O Wagner Dido Santos. O Maicon Matos Lima. O Antônio Azevedo Neto. Eliabe Brito Rangel. O Eliabe Brito Rangel, desculpe. O Tadeu Gomes de Oliveira. E só o Fábio Reinsberger, que é José Reins, está dizendo que não. Além disso, tem a camisa bonita do Taubaté Vôlei. Autografada pelos jogadores. Cheia de patrocidadores. Sim. Porque tem que apoiar o esporte bacana da nossa região. Essa camisa aqui tem que curtir e compartilhar a foto que está no nosso facebook. Boa sorte para você. O resultado sai na sexta-feira. Antônio Carmo, te deixo aqui um cadinho. Vou dar um recado para a galera. Gente, é o seguinte. A gente sabe que o Vale Sul Shopping vai realizar a sua viagem dos sonhos. Você não está sabendo não? Então aproveite você também. Junte R$ 250,00 em cupons de compras de 2 de outubro até 2 de novembro. Troque por um cupom e concorra a uma viagem para quatro pessoas para os parques de Orlando. É isso mesmo. Quatro sortudos viverão momentos mágicos nos parques mais visitados do mundo. E ficarão hospedados em um lindo hotel temático com seus personagens favoritos, com todas as princesas. Ai, que gostoso, gente. Quem você levaria para essa viagem dos sonhos? Sua família, seus amigos, suas amigas. Lembrando que os cupons de compra são acumulativos. Portanto, de 2 de outubro a 2 de novembro, é só você guardar os seus neste período e participar. O sorteio será no dia 3 de novembro, às 10 da manhã, na Praça de Eventos do Vale Sul Shopping. O resultado será divulgado aqui no Donos da Bola no mesmo dia e também no programa Falando Nisso. É a promoção Viagem dos Sonhos do Vale Sul Shopping. O Vale Sul Shopping vai realizar seu sonho de criança. Junte 250 reais em cupons de compra e concorra a uma viagem dos sonhos para Orlando, de 2 de outubro a 2 de novembro, no Vale Sul Shopping. E eu já fiz minhas comprinhas, fiz meu cupom, quem sabe eu não ganho. Ó, daqui a pouquinho a gente vai falar de basquete do São José que perdeu mais um amistoso. E ainda hoje, a primeira reportagem...